Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer um review de um novo alicate amperímetro, dessa vez da marca Mestec, modelo CM86B. Esses modelos agora de alicate amperímetros mais robustos e com custo acessível tem apopulado aí o mercado e parecem bem interessantes. Eu mostrei recentemente um aqui também bastante robusto e esse aqui segue uma linha similar. Essa marca Mestec eu já mostrei aqui um multímetro deles, muito bom por sinal, bem completo e bem robusto. O alicate amperímetro parece que segue a mesma linha. Então vamos lá, vamos dar uma geral nele, ele usa três pilhas palito, tá? Eu já instalei aqui as pilhas palito, vem nessa bolsinha de proteção e de transporte, tem uma alça, tem um manual de instruções, acompanha as pontas de prova pra demais medidas e um probe de temperatura, tá? Tipo K, termopar, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada geral nele e fazer algumas medidas pra ver como é que ele funciona. Ele parece bem robusto, ele é todo emborrachado, tem uma abertura aqui de quarenta e dois milímetros, o que é uma abertura ótima pra fazer medidas em cabos de alta corrente, né? Geralmente com uma bitola maior. Segundo o fabricante, ele é categoria três até mil volts, ou categoria quatro até seiscentos volts. Corrente máxima mil amperes na opção de garra, mas ele tem também opcionalmente uma garra flexível que você acopla nele, que pode medir até três mil amperes e usar essa escala aqui de iFlex. Ah, ele não veio com esse modelo essa 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 ponta, mas ela tá disponível lá no site, né? Dá pra comprar com essa ponta especial ou sem ela. O modelo mais em conta, obviamente é sem ela, que já dá bastante coisa, né? Até mil amperes AC e DC. Ele tem medida de corrente em rush, tem as medidas tradicionais de capacitância, resistência, continuidade, diodo, mede true RMS, como eu já falei, tem medida sem contato, energia sem contato, medida de fase também, a máximo e mínimo, a função VFD, que é aquela função pra você medir corrente ou tensão AC e minimizar as interferências, normalmente quando você tá medindo inversores ou equipamentos que gerem alta frequência e também low Z, baixa impedância, pra gente medir em ambientes ruidosos também, em que medidas em alta impedância, valores menores, por exemplo, podem sofrer interferências externas, então ele gera uma pequena carga aqui no medidor, pra que você faça uma medida mais estável, entende? Ok? Então vamos lá, vamos ligar aqui, você pode ligar tanto aqui girando lateralmente ou aqui no botão, botão ele é bem, bem firme e bem preciso, tá? Então a primeira opção aqui desligado, já entra na função aqui embaixo de NCV ou live, NCV é teste de tensão sem contato, a gente, o sensor fica aqui, a gente aproxima ele de um cabo ou de uma parede e ele vai dar uma alerta, se eu pressionar esse botão azul aqui de select, ele troca pra live, que seria a medida pra detectar fase, usando o cabo vermelho aqui de ponta de prova. Vou correr rapidamente aqui as escalas, depois a gente observa com mais detalhes. O próximo aqui é tensão AC, tensão AC com medida de frequência, ok? Tensão AC até setecentos e cinquenta volts, depois tensão DC até mil volts com escalas automáticos, ele é alto range, né? Essa função alto V, é aquela que ele introduz uma carga na medida e ela pode ser automática, portanto ele detecta se é AC ou DC e faz a medida com a carga em low Z, ou seja, com uma carga de impedância baixa, de modo a minimizar os problemas de interferência. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, também tem vários outros serviços na área de impressão. Eles têm serviços de CNC, impressão 3D, fabricação de chapas de metal e injeção de plástico também, são serviços fantásticos. No caso da impressão 3D, você manda o arquivo e eles fazem a impressão da peça que você quer, o material que você quer e o resultado é esse daqui, ó. Isso aqui já são serviços executados por alguns clientes, caixas, gabinetes, peças específicas, basta você ter o desenho 3D e mandar para lá, ok? Voltando para o nosso vídeo. Depois, a função múltipla aqui de medida de resistência, na primeira opção resistência, em select eu vou mudando, continuidade, diodo e capacitância, ok? Capacitância até 60 milifarads, 60 milifarads são 60 mil microfarads, é o alcance dele, ou 60 mega ohms na escala de resistência, uma escala muito boa para um equipamento desse que tem 6 mil contagens. Na próxima opção, temperatura, ele mede aqui uma temperatura ambiente, mas se eu colocar o termopar aqui, ele vai medir a temperatura de contato, conforme a exposição aqui ao sensor que vem com ele, que pode ser muito útil em algumas situações. Depois, a medida de corrente, tanto AC quanto DC, nessa mesma escala. no caso aqui em AC, ele indica no mostrador aqui que a medida precisa ser feita na garra, então tem um desenhozinho aqui, onde deve passar um dos elementos por dentro da garra, tem a frequência em hertz, logo ao lado, porque está em AC e temos aqui o valor da corrente, no caso de AC ou DC até 1000 amperes. Se eu pressionar select, eu mudo para DC, aí obviamente ele não tem frequência. Está 0,7, DC sofre efeitos de campo magnético, então eu preciso zerar. Pressionando esse segundo botão aqui, VFD zero, eu pressiono VFD e ele zera a escala para eu poder fazer a medida em DC. Então, funcionamento bem simples, esse último botão aqui é o backlight, ele ilumina aqui o fundo, tem esse backlight e tem também aqui lateralmente a lanterna, que para um instrumento desse aqui, de clamp meter, um alicate amperímetro, é importante porque muitas vezes eu vou num quadro, um quadro de distribuição que eu não tenho uma iluminação boa, então eu pressiono aqui e ao pressionar eu acendo a lanterna, que é bastante razoável, uma lanterna de LED aqui, para iluminar o ponto que eu estiver medindo. Ok, pessoal? Então, basicamente essas são as funções, vamos fazer algumas medidas aqui para verificar a qualidade e a precisão de medidas dele. Vamos começar com as medidas de um multímetro comum, porque esses caras agora são verdadeiros multímetros completos, né? Um aparelho desse com seis mil contagens é um multímetro, então não tem que tirar nem pôr aqui, é um multímetro que eu posso usar ele como multímetro, um multímetro comum e além disso é um alicate amperímetro, ok? Então vamos lá. Testar primeiro o padrão de tensão aqui com o meu standard de precisão, o AD584, né? Que tem uma precisão bastante razoável, ele tem os valores de dois e meio volts, cinco volts, sete e meio e dez volts. Vamos botar aqui em tensão, tensão DC, vamos lá, vamos botar aqui as pontas de prova em dois e meio volts e ver quanto é que ele mede. Tá lá, dois e meio volts medindo dois vírgula, dois vírgula cinco, zero cinco, né? Quatro dígitos aqui. Vou passar direto para cinco volts, ok? 5,012, vamos passar para sete e meio, sete ponto cinco zero e dez volts, dez ponto zero zero, muito, muito bom, né? Para a tensão AC de baixo valor, ele está bem preciso. Vamos aproveitar agora o outro standard que eu tenho aqui de resistência e capacitância, de precisão, e a gente faz um teste logo aqui, o meu standard de resistência vai mostrar uma resistência de sete ponto quarenta e nove K e o capacitor é de trinta e nove vírgula cinquenta e sete nanofarads, ok? Então vamos lá, primeiro a resistência sete ponto quarenta e nove K tá em resistência aqui já tá direto em resistência, a minha resistência fica aqui no amarelo, sete ponto quarenta e oito K bem próximo ao valor aqui apresentado e a capacitância a gente tem que trocar aqui no select até o capacitor e vamos medir aqui os trinta e nove nano dele aqui trinta e nove ponto set deu quarenta ponto zero dois muito próximo também razoável dentro da especificação do instrumento. Então boas medidas aí de capacitância e resistência. Vou colocar agora aqui na minha fonte DC, vamos fazer umas medidas de tensão DC com um valor um pouquinho mais alto, vamos colocar aqui em colocar aqui em colocar aqui em colocar aqui em colocar aqui um valor mais alto, tô botando onze volts, tá dando dez vírgula noventa e nove, né? Vamos subir isso aqui pra vinte. Ok, cravou vinte, vamos pra trinta, trinta ponto zero um, vamos pra quarenta, quarenta ponto zero dois, cinquenta volts. Ok, e fundo de escala aqui da fonte que é sessenta volts, cinquenta e nove ponto nove, sessenta ponto zero zero, zero ponto zero, né? Cravou aqui o limite da fonte, muito bom, vou cortar a fonte, aqui descarregando aqui o capacitor da fonte. Boas medidas em DC, né? Agora vamos fazer medidas em AC. Vou botar aqui no Variac. Ok, botei no Variac noventa e três ponto cinco volts, vamos ao fundo de escala aqui do Variac que é em torno de cento e cinquenta volts. Quarenta e dois ponto cinco volts, a frequência lá em cima cinquenta e nove ponto nove. Frequência padrão aqui da rede, cento e vinte e sete. Ok, cento e vinte e seis ponto cinco volts. Cinquenta e nove ponto nove hertz. Ok, pra ver melhor um pouquinho aqui. A gente liga aqui o fundo. Back light. Funcionando bem. O melhor, se eu for fazer uma medida aqui em alto alto V e ligar, aqui o meu Variac com carga, ele tá medindo agora cento e trinta e um volts, sessenta hertz cravado, ok? Na função automática, eu botei AC aqui, tá? Ele tá na função alto com a carga. E se eu colocar a mesma coisa agora em DC, ó, sem trocar a escala, vou botar aqui em DC, sem trocar a escala, tá? Botei sessenta volts, sessenta volts DC. Ele detectou automaticamente se era DC ou AC. nessa escala de low Z, alto V, você consegue fazer isso, ok? Bom, pessoal, dois testes aqui importantes, o Live e o NCV, né? O NCV é aquele teste de energia sem contato. Vou aproximar aqui do cabo de força, esse cabo de força tá conectado lá na tomada, vou botar aqui em NCV, o sensor é aqui na ponta, né? Então, aproximando aqui do cabo, a gente observa que ele já sinaliza a presença de energia, ok? E pra medir, testar quem é a fase neutro, basta botar aqui em Live, usar a ponta vermelha e aqui ao lado a gente vai escolher. Coloco aqui, ó, deu high, aqui é a fase. Coloco aqui, nada, porque é o neutro e aqui é o terra. Mas na fase, ele indica lá high, indica também um aviso sonoro e visual, ok? Esse é o teste de Live e NCV dele. Um outro teste que a gente não fez foi o teste da continuidade. A gente vai precisar das duas pontas de prova nesse caso. Vamos dar uma olhada se ele é rápido, ok? Colocamos aqui, escolhemos no select a opção de continuidade e vamos ver. Ela é bem rápido. Pode ser usado pra detecção de curto com facilidade, ok? Uma boa função também. E vamos tirar agora essas pontas e medir algumas correntes aqui com a garra. Bom, pessoal, vamos testar agora a corrente DC. Eu coloquei aqui a minha fonte pra dar o máximo de 10 amperes. Coloquei essa carga eletrônica aqui consumindo 10 amperes, que é o máximo da fonte. Então, nós vamos colocar a garra aqui em um dos fios que está de passagem. Consumo em DC, já tá zerado. Tá lá. Vou colocar aqui. Vamos baixar aqui pra gente poder ver o valor. E vou ligar agora a carga eletrônica. Então, vamos ver. Liguei 10 amperes. 10 amperes cravado e é o que eu estou consumindo da fonte, ok? Perfeita medida. Esse é o limite dessa fonte aqui, 10 amperes em DC através da carga, ok? Bom, pessoal, e vamos medir agora finalmente AC. Eu coloquei aqui uma torradeira que tem 900 watts e 900 watts em 127 volts. Dá mais ou menos uns 7 amperes aí de consumo. Vamos ver quanto é aquela média aqui. O cabo tá na tomada. Eu tive que fazer esse splitzinho aqui porque a gente tem que medir apenas no único condutor, né? Não pode envolver os dois porque senão você anula. Coloquei aqui em AC, ok? E vamos ver quanto é aquela média aqui. Vou botar aqui no cabo. No centro do cabo. E vou abaixar aqui a torradeira pra gente observar o valor. Ligando deu 6,3 amperes. 6,3 amperes. Então tá dentro do esperado, né? Ok? Eu tava com cheiro de torrada aqui. 6,3 amperes. Medindo bem. Considerando que originalmente ela deveria dar em torno de 7 amperes. É uma torradeira já antiga. Pode já tá consumindo um pouquinho menos aqui por conta da resistência. Mas tá funcionando bem e medindo bem aqui com a garra. Ok, pessoal? Bom, eu gostei bastante aí do Mestec CM86B. Muito robusto. Boas escalas. Escalas muito largas. 6 mil contagens. True RMS pra tensão e corrente. Então, qualidade aparentemente bem satisfatória. Ele tem uma boa pegada. É fácil de mexer aqui com o dedo. Você pode atuar aqui lateralmente com uma mão só e manusear a garra e as escalas com facilidade. Tá? Inclusive os botões também, ó. Com uma mão só você acessa todos os comandos, né? Sem grandes problemas. Preço muito interessante com um modelo desses, que normalmente o preço de um equipamento desse pra mil amperes AC e DC costumava ser bastante caro. E esse aqui tá com um preço aí bem interessante. Dê uma conferida. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Ok, pessoal? Mais uma opção aí de instrumento, tanto pra eletrotécnica quanto pra eletrônica. Já que ele é um multímetro completo e um alicate amperímetro de alto alcance, né? Considerando que ele ainda tem uma ponta especial que ainda pode expandir esse alcance até 3 mil amperes. Que é bastante, né? Dificilmente a gente usa isso em eletrônica. Mas eletrotécnica pode usar. Ok? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do review. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.